E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Yamais, mas eu vou chamar de VIP, galera Nesse vídeo, galera, eu vou ensinar a vocês a como colocar a tradução do jogo tão jogado aí no PS2 O jogo Bully, galera, jogado por diversas pessoas No vídeo anterior eu ensinei aí como baixar e instalar E nesse eu vou ensinar a como traduzir esse jogo foda, mano E galera, lá no Twitter eu falei uma coisa, mano Eu falei uma coisa que explicar mais nesse vídeo aqui Bom, é o seguinte, galera E se você não me segue no Twitter, me segue, galera Porque lá eu vou dar aviso, eu vou falar várias coisas lá E também no Instagram, me segue lá nas redes sociais E se inscreve também lá no canal, se inscreveu? Então vamos lá começar Bom, galera, é o seguinte Por que tá dando certo gravar vídeo hoje? Hoje é 5 do 5 de 2018 Porque no meu caso já é sábado, que era pra me ter gravado ontem Só que eu fiquei com preguiça Bom, galera, antes Antes eu não gravei Porque meu computador tava lá no meu quarto E meu quarto é quente, cara Principalmente de tarde E de manhã nem é tanto Dá até pra gravar Mas de manhã tem gente E de noite, galera, não dá também Porque tem gente lá Às vezes tem gente, às vezes não É porque é assim, galera Não dá pra saber, entendeu? Entendeu? Então, aí É o seguinte Aí eu botei o computador em outro lugar Em um lugar menos quente E aí sim, galera Agora sim, vai dar pra gravar Como vocês viram aí que eu tossi, né? Há pouco tempo aí Pois é, ainda tô tossindo assim Um pouquinho, mas Menos Um quarto lá Que eu tava no meu Era Eu tossia pra cama Então, vamos lá Começar a estruturar Desse negócio Então, vamos lá Bom, galera, isso aqui Ó, essa tradução aqui Do Buddy Vai tá na descrição Deste vídeo A tradução Vocês baixam Pode tá em formato de enrar Como eu falo Formato de enrar Aí você clica com o botão direito E extrair aqui É desse jeito aqui, ó Que vai tá aqui Você clica em extrair aqui Agora você clica Vai ser essa pasta aqui linda Né? Pera aí Deixa eu só botar isso aqui Pra cá aqui Beleza Vamos clicar aqui Dois cliques aqui E vai aparecer Essas duas coisas aqui, galera Deixa eu coisar aqui Pronto Mano Eu vou desligar Eu vou desligar aqui O O antivírus Eu já tinha desativado Por dez minutos Mas eu vou desativar Por uma hora Não que demore uma hora Claro Pronto Tá bom Beleza Clica aqui Vamos lá de novo Que é isso Tá bugado aqui Beleza Vamos começar aqui Vamos lá Aqui Aqui, galera Vocês clica aqui, ó Bully PC Não sei o que Clica duas vezes Você clica em sim Esse aqui não tá aparecendo aí Porque o gravador Ele não mostra Mas é um negócio de controle de conta De usuário Seja permitir o problema de oferecer Desenvolvimento Você clica em sim, galera Não tem problema não Beleza Clicou em sim Espera 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 Prova, galera Esse aqui, ó Tá extraindo Beleza Eu acho que vai dar File Quer ver Como vai falhar Espera Não sei Olha, ó File é Completa a instalação Talvez Um de vocês Está concluído Não sei por que O meu da file Mas mesmo assim O Bully PC Isso aqui é pra Corrigir Corrigir erros, galera Então É melhor Você instalar agora Se você Se deu File Então Deixa Então Vamos Pra aqui Pra tradução Do Bully Clica Duas Vezes Aqui Aquela Mesma Conta Lá Aquela Mesma Coisa Lá Que Aparece Controle De Contra De Usar Você Clica Em si Não Tem Problema É Uma tradução Com a mesma Versão Instalada Esse Pro Segui Isso Que É Porque Eu Já Espera 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 Pouquim Aqui Vai Descer Aqui Bora 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 Bota Aqui Apareceu Não Desceu Só Aqui Próximo Aí Você Clica Em Próximo E Aqui Colocar Onde Vocês Instalaram O Bully Beleza Eu Acho Que É Aqui Mesmo Eu Ver É Galera É Aqui Mesmo É Aqui Mesmo Beleza Vocês Clica Em Instalar Espera Galera Bom Galera É Seguinte Se Você Não Saber O Diretório Do Bully Não Tem Problema Galera Você Você Baixou Já O Bully Você Vem Aqui Clica O Botão Direito No Ícone Do Jogo E Clica Abrir Local Do Arquivo Você Vai Ver Aqui Deixa Eu Abri Aqui A Tela Tá Aqui Vamos Ver Olha Só Beleza Beleza Tá Tá Certo Então Clica Em Instalar Vai Instalar Deixa Fechar Aqui Vai Instalar Normalmente A Pronto Galera Aqui É Pra Você Jogar O Bole Já Pra Abrir E Aqui É Notas Beleza Não precisa Marcar Não Dois Você Clica Em Terminar E Pronto Galera O Bole Já Tá Traduzido Aí Galera Eu Não Vou Fazer O Gameplay Agora Do Game Eu Vou Fazer A Gameplay Depois Do De Eu Ensinar A Como Configurar O Joystick O Joystick Pra Você Jogar Tá Jogando Bole No Seu Computador Bem Legal Zinho Não Sei Se Vou Fazer Gameplay Nesse Vídeo Nunca Diz No Vídeo Que Eu Vou Ensinar A Como Configurar O Joystick Ou Depois Mas A Eu Vou Ver Isso Aí Bom Galera É Se Você Gostou Desse Vídeo Clica No Gostei Se Inscreve No É Só Isso É Galera Valeu Falou E Fui Mano Valeu